Salve, salve, cultureza! Hoje é dia de folclore e hora. Aqui na Cultura Milanesa, a sua comunidade de cultura brasileira, a gente optou em basear os nossos estudos nos maiores folclorias de todos os tempos, Câmara Cascudo, especificamente na obra deles chamada Geografia dos Mitos Brasileiros. Também optamos por começar nosso playlist pelos personagens de folclore menos conhecidos da galera, e hoje, Curacanga ou Kumacanga. Me chamo Romano Barom, sou inscrito e seja bem-vindo ao canal, e vambora pro conteúdo. A origem dessa criatura assombrosa nos levará um maranhão em Pará, em mais uma dessas viagens incríveis pro Brasil, pra desvendar as suas infinitas camadas. É com base no registro do professor Baselio de Magalhães, colhido em depoimentos de pessoas que nasceram ali nesses locais e transcritos pelo Sr. J. da Silva Campo, que entendemos que Curacanga ou Kumacanga surge quando uma mulher tem sete filhas. A última virará a Curacanga. Quando isso acontece, à noite, esta filha sofre uma mutação onde sua cabeça desgruda no corpo, e em chamas, gira pelos campos, apavorando a torta e a direita, quem se depara com essa sobração ali vagando. Essa cabeça sai rolando na direção, inclusive, de quem não deixa like. Então é outra maldição também aí, se você não apertar o botão do like, a Curacanga vai girar em cima de você, então deixa o teu like aí, cada vez que você aperta, chega mais longe e a gente afasta ela de você, beleza? Existe um rito certeiro pra você evitar que essa maldição aconteça. A mãe deverá tornar a filha mais velha madrinha dessa última homogênita. Parece fácil, né? É claro, vários complicadores podem acontecer nessa hora, né? A mais velha não está acessível, por exemplo, ou está em distância, ou talvez ela precise estar vivendo pra realizar esse rito. Se ela já estiver morrida, por exemplo, como que se salva a pessoa? Essas pequenas coisas aí podem fazer essa sétima filha ficar condenada à Curacanga, a de Eternum, né? Citando N. Padua Carvalho, Santana Neri informa a existência desse mito em 1889, no Pará, conhecido como Kumacanga. Entendemos que Kumacanga é a pronúncia dessa criatura no Pará, enquanto no Maranhão se pronuncia Curacanga. Mas todos esses nomes especialistas, além do próprio Câmara Cascudo, chegam à conclusão de que se trata da mesma criatura, apenas com a pronúncia diferente nos dois estados. Mas nos games, ou quando você estiver fazendo a sua mesa de RPG, eu acho que dá pra botar duas diferentes, vai. Você aumenta teu bestiário da jornada, bota duas criaturas, de repente uma é fogo branco, a outra é fogo, sabe? Então, dá pra gente criar duas, mas aqui, na parte teórica, a gente está falando da mesma criatura em dois estados, né? Inclusive, falando de RPG, sigam aí o nosso canal e confiram o Café com RPG, somos apaixonados por aqui, né? Não dá pra saber se a Curacanga ataca e mata e preza, né? E preda as suas vítimas, como uma pinguaria, como um pé de garrafa, mas a gente não quer se deparar com ela, né? O professor Basile Magalhães liga a Curacanga ao ciclo dos protomitos ígneos. O que é isso, protomito ígneos, né? Significa mito primeiro e também ígneos de flamejante, ou seja, de fogo, né? Simultaneamente, ele liga a sua criação ao lobisomem boitatá. Ué, mas o lobisomem não pega fogo. Sim, mas é o sétimo filho vira lobisomem. Aqui é a sétima filha vira lobisomem. Curiosamente, a Curacanga é um exemplo da convergência de elementos de origem europeia e a meríndia, fundidos e combinados. Cara, agora a gente vai fazer uma viagem aqui incrível contigo, cara. A gente vai pra Europa e a Ásia e buscar a tradição de cabeças humanas que voam, porque elas estão ligadas a isso sim que acontece no Brasil, né? No livro Dicionário das Ciências Ocultas, em Paris, Frederic Boutet lembra na página 47 e inclui uma imagem de uma árvore cheia de frutos que são cabeças de homens barbados. No mito das bruxas, sabia-se que a sétima filha era destinada a servir ao coisa ruim, ao sete peles, ao mochila de criança, satanás. Essa crendice viajou para o Brasil e escreve isso, Vivriato Padilha, em O Livro dos Fantasmas, com esse trecho aqui. Abre aspas. Toda mulher que tiver sete filhos machos pode ter certeza que um deles virará lobisomem. E quando sete meninas, uma, mais cedo ou mais tarde, vira bruxa. No Folclore Chinó, de Uyghur, a gente tem essa mesma questão, onde encontra-se o mito do salgueiro com uma cabeça sinistra, perseguindo transeuntes, porque se acreditava que o salgueiro dava origem a cabeças humanas. Abre aspas. Viram uma cabeça de mulher que pendia num ramo de salgueiro. Soltaram, ambos, um grito de terror. A cabeça deixou-se cair ao chão e avançou para eles, aos pulos. Fugiram a toda carreira. Refugiaram-se em casa e trancaram a porta. A cabeça veio bater contra a porta. Seguraram a porta fortemente para o lado de dentro, para conservá-la fechada. Então a cabeça atacou os batentes às dentadas. A madeira estalava e esmigalhava sobre os dentes da criatura. Enfim, os galos cantaram. Então ela foi-se embora, rolando, e atirou-se na lagoa. Olha que incrível, cara. Depois de menos, já a pessoa atacava pela tal da cabeça. Se essa porta cedesse e ela entrasse, o que teve acontecido? Fica um mistério, né? Aqui, pelo menos no Folclore Brasil, a gente não sabe quando a cabeça alcança alguém o que ela faz, né? Se ela ataca. A gente vai buscar na Bolívia essa resposta para alguma dessas possibilidades. Na América do Sul, o mito possui formas típicas, mas denuncia a procedência europeia. Na Bolívia, chamam catecate. M. Rigoberto Parede, num interessante estudo que fez dos mitos, superstições e sobrevivências populares da Bolívia, fixou a tradição de terror da criatura e descreveu o que aconteceria se ela colocasse ali a boca em você, o cabelo em você. Aqui, a criatura já mostra uma intenção de matar, né? O catecate aqui busca vinganças. Aos sons culturais, no silêncio da noite, ao encontrar o perseguido, amarra as mãos e pés com seus cabelos. Cabelos que cresceram em seu túmulo. São duros, resistentes, sobrenaturais. A cabeça derruba a sua vítima no chão e se coloca no peito do homem, afundando seus dentes duros e afiados para sugar seu sangue. Enquanto isso, o seu fogo é concentrado no homem, na cara do infeliz, para acabar com ele de vez e também essa camisa vai crescendo até o tamanho de sufocá-lo e esmagá-lo. No Brasil, a gente não viu nenhum depoimento de quando ela pega, mas a Bolívia, quando pega, não sobra nada do cara, o cara morre três vezes na mão dela. Então, a gente tem essa criatura maravilhosa para que a gente possa trabalhar o nosso folclore, entender o nosso Brasil e também usar nas nossas diversas criações literárias, games e tal. Além da catecate horrenda, há um mito que o feiticeiro, errando alguma fórmula do encantamento, tem a cabeça arrancada do corpo e voa, servindo os cabelos como asas, ou seja, indicando que a criatura, a tal criatura, pode até voar. A própria catecate aparece em cima dos tetos amigos, queixando-se, iluminando o interior da casa com seus olhos de fogo. A gente tem outros personagens que fazem isso também no folclore brasileiro. Essa tradição convergiu com outro núcleo mais poderoso fabulado dos indígenas americanos, o das aves noturnas, misteriosas e onipotentes. No Peru, Kéfik é a cabeça da bruxa, desprendida do corpo depois do banho ritual na água verde. Voa para o concílio dos outros Kéfiks no alto da montanha, onde se reunirão. O indígena, ouvindo o Kéf, Kéf, Kéf do terrível pássaro, fica em silêncio, crava uma faca no chão e igualmente fazem na Itália, Polônia e França contra o agouro ou a passagem noturna das bruxas. Se o golpe da lâmina no solo coincidir com a exata passagem do Kéfik, este cai, enredado nos cipós e ali ele vai ficar ao mato, rendido, pedindo misericórdia e oferecendo riquezas a quem o libertar. É mais uma modificação no mito. E olha quantos lugares a gente foi pelo mundo para poder descobrir heranças e descobrir modificações. A cura canga do Maranhão ou com a canga do Pará tem as influências irreconhecíveis das bruxas europeias, sim, a sétima filha amaldiçoada, como a gente acabou de falar, da cabeça viva passando nos folclores asiáticos, China, Japão, etc. E dos mitos indígenas, americanos, a catecate, cabeça vingativa e fantástica e o kéfki, forma ornitológica do espectro. A escolha da noite de sexta-feira, a noite da morte de Jesus Cristo tornando simbólica, é uma interferência da catequese católica. A nossa cura canga é, como a maioria dos mitos, um composto de colaborações anônimas, regionalizados e de cada local por onde ela passa. O Sr. J. Barbosa Rodrigues Júnior, Oswaldo Orínico, mitos ameríndios de 1930, traduz cura canga, o que detém e torce a cabeça e dá explicação plausível ser sempre nestas famílias de muita gente, sabe? Famílias grandes. Indicando que o último filho na verdade se torna mais tolo. O ponto de ser imbecilizado nas fábulas é o ponto de se tornar um monstro, né? Então é quase que o ensinamento falando assim, pô, esse filho aí, o último que você tem, você tem sete, né? É o mais mimado, é o que você não trata bem, é o que os pais estão muito cansados para ensinar. Então esse cara aí, ele chega a ser tão ruim, tão ruim, tão ruim que vai piorando, vai escalando e o cara vira um monstro no folclore, né? O Câmara Cascudo então conclui que a Kurakanga ou a Kumakanga é uma convergência de mitos e não crê que ela em si pertence aos mitos ígneos, que são aqueles mitos flamejantes que a gente falou, né? De fogo. A presença do fogo não é uma característica da criatura e sim um elemento constitutivo aí dos seres fabulosos que vivem à noite. Geralmente se vivem à noite, a presença do fogo vai estar ali para se tornar visível, né? Você gostou demais dessa criatura do folclore brasileiro? Que é a mesma com dois nomes, né? Kumakanga no Pará ou Kurakanga no Maranhão? Diga nos comentários se partiu desse vídeo a sua história se seu game foi baseado se seu game tem Kurakanga coloque aí também e, cara, vão criar essa playlist com a gente peçam aí outras criaturas que vocês queiram ver por aqui e o que vocês estão achando, tá bom? Considem também o nosso apoio se com 5 reais vocês permitem a gente chegar cada vez mais longe e voar mais alto com o nosso conteúdo. Um grande abraço para vocês valeu tchau, tchau tchau, tchau